Boa noite, a paz do Senhor Jesus, sei que o dia não foi fácil hoje, mas eu tenho uma palavra para entregar para você no dia de hoje, como profeta de Deus na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O pastor é aquele que guia, aquele que dirige, aquele que nos orienta em todos os nossos caminhos e este pastor chama-se Jesus Cristo e ele opera em nós através do seu Espírito Santo. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário, compartilhe com sete amigos esta palavra que é poderosa no dia de hoje. Nesta noite, esta palavra é poderosa. O que eu acho interessante é o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui o salmista Davi está falando, ainda que eu andasse, ele não estava andando no vale da sombra da morte, ele não estava andando. Mas ele falou, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quantas pessoas passam pelo vale da morte, em uma doença, em uma doença com esse vírus mortal que está tendo aí, é o vale da sombra da morte, sabia? Deus não queria a doença na terra, é o homem, através da desobediência, que veio sobre ele, sei. Tem pessoas que entram no vale da morte e não conseguem sair, você sabia disso? E o profeta fala aqui, ainda que eu andasse, ele ainda não tinha andado no vale da sombra da morte. E olha que Davi sofreu muito, hein? Foi perseguido por Saul. Quando ele estava lá na filistia, teve que se fazer até de louco. Muitas foram a lutas de Davi, mas Deus deu vitória em todas. Sabe por quê? Porque o escudo dele era Deus. A recompensa dele era Deus. Assim como Deus está falando, eu sou o seu garladeador, eu te recompenso. Ainda que você ande, você não está andando, mas se você andar pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Quantas pessoas enveredam pelo caminho da droga e não há mais a sua libertação? Não conseguem buscar a Deus para ser liberta. Quantas pessoas se envolvem e caminham para a prostituição e não conseguem mais sair porque é um espírito que opera na vida da pessoa e somente através de Cristo Jesus para ser liberta. Quantas pessoas enredam no ciúme e o espírito do ciúme é algo que não provém de Deus. E muitos matam suas esposas. E trazem para si condenação ainda, porque vão ter que tirar cadeia no cárcere. E tem que se arrepender daquilo que fez, porque senão não pode ser salvo. Quantos se enredam e entram no vale da sombra da morte? Mas Jesus está falando hoje para você. A minha vara e o meu cajado te consolam. A vara servia para repreender a ovelha quando ela tinha feito algo errado. O cajado tinha aquele gancho. Para que serve aquele gancho? Para conduzir a ovelha ao caminho certo. Muitas vezes nós temos que ser repreendidos, exortados e consolados por Cristo Jesus. Para que nós não venhamos a enredar pelo caminho do vale da sombra da morte. Muitas vezes você fala, Senhor, por que está acontecendo isto comigo? Você não está no vale da sombra da morte, não. Mas você está passando um período difícil. Para que você ganhe estrutura. E possa passar o vale. Jesus está falando para você. O vale não é para você. O vale não é para você, porque o Espírito dele está contigo. Jesus está falando, não se desespere. Eu estou contigo. Feche os olhos. Levanta suas mãos. Que agora nós vamos orar o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas verezas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa. Perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Assim como você quer a bondade e a misericórdia de Deus, seja bondoso para com todos, seja misericordioso com as pessoas. Ande em obediência à palavra. E o laço do passarinheiro não vai poder vir sobre a sua vida. Os dias maus não vai poder vir na sua vida. Pode até chegar. Mas o Espírito Santo vai te livrar. Porque o dia mau é um período. E esse período pode ser curto como pode ser longo. Depende da nossa dependência para com Deus, através da sua obediência. Muito forte essa palavra, né? Este Salmo 23 aqui, o Senhor é meu pastor. Jesus é o seu pastor. Ele é o que te guia. Ele é o que te dirige em todos os seus caminhos. Quero orar por você agora. Ó Jesus, manifesta a tua glória. Manifesta o teu poder, Pai. Nesta tua ovelha. Neste seu amado. Nesta sua amada neste momento. Dá fortalecimento através do teu Espírito Santo, Pai. Fortalece ele, Pai. Derrama a tua graça, a tua misericórdia. Cobre-o com as armaduras celestiais, Senhor. Para que ele possa suportar as argúrias do dia a dia, Senhor. Somente o Senhor, Pai. É misericordioso. É bondoso. Ensina-nos, Pai. A sermos amáveis com nossos semelhantes. Por mais que eles se levantem contra nós, Pai. Dá-nos um coração contrito para com todos, Pai. Peça a tua bênção sobre esta pessoa que está assistindo o vídeo agora, Pai. Abençoa ele, abençoa ela, abençoa a família, os filhos, Senhor e meu Deus. Abençoa a empresa a qual ela trabalha. Derrama da tua graça. Repreende todo o trabalhar do inimigo na vida delas, no nome de Jesus. Cobre com o sangue de Cristo, Pai. Esta vida, Senhor. A sua família. É o que eu peço em o nome de Jesus. Vamos orar ao Pai nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, agora e para todos sempre. E todos digam amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a gloriosa presença do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua família, principalmente sobre os seus filhos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos.